Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E no nosso vídeo de hoje, né gente, um vídeo todo especial, né, porque hoje é sábado à noite, tá gente? Eu tô gravando esse vídeo aqui, aproveitei que minha mãe saiu, né, pra já começar a gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então amanhã eu vou preparar um almoço todo especial pra minha mãe, né, porque amanhã é dia das mães, da minha querida mãe. Filha, eu sei que você tá assistindo aí agora, querida, então desde já, ó, um beijo bem grande pra senhora. Eu te amo, minha coisa mais linda, gostosa, fofa do mundo. A senhora sabe que eu te amo, né, filha? E pra vocês também que tem suas filhas por perto, né, se você não puder comprar um presentão pra sua mãe, né, faça o almoço porque o importante não é o produto, tá? O importante não é nada dessas coisas de presente. E sim o amor, a atenção e não só no dia das mães, tá, gente? Fica a dica. Tem pessoas que esquecem que o dia das mães é todo dia, né, trata a mãe como se ela não existisse e no dia das mães faz toda a postura de bom filho. Isso, ó, Deus não se agrada, tá bom? Trate sua mãe bem, você que tem a mãe viva, tá bom? Cuide dela, valorize ela porque mãe, a gente só tem uma vez, tá bom? Perdeu ela, filha, mas nunca tem outra. Então aproveita enquanto ela tá viva, tá bom? E na minha aproveitação, né, que eu vou fazer, eu vou fazer um almoço bem gostoso pra ela. Ela gosta de panqueca, então não era outra coisa que eu ia fazer, né? Vou fazer uma panqueca bem gostosa, bem saborosa pra ela. Vou dar o meu melhor, porque vai ficar muito boa. Inclusive, na semana passada, ela tava falando Mike, faz uma panqueca, nunca mais você fez, eu gosto demais dessa panqueca. E então, amanhã, né, aproveitar esse grande dia que é o dia das mães e fazer esse almoço todo especial pra ela. Então você também que é mãe, que tá assistindo esse vídeo aí, tá bom? Um beijo bem grande pra você, que Deus abençoe sua vida, dê muita saúde, força, paz. Que seus filhos vão ser bem, que vêm te amar, que vêm te tratar muito bem. Pra você que não é mãe ainda, que tá assistindo esse vídeo, se prepara, porque daqui um dia você vai ser mãe também, né? E aí você vai ter essa comemoração maravilhosa, que é o dia das mães. Já coloquei o frango aqui pra cozinhar, né? Eu já tô adiantando o frango hoje, pra amanhã não ficar muito corrido, sabe? Tudo ao mesmo tempo. E como eu vou fazer almoço pra ela, né, eu já quero deixar adiantado pra amanhã a gente almoçar no horário, tá bom? Então, só coloquei o frango aqui pra cozinhar, mas amanhã eu vou passar a receita passo a passo pra vocês, tá bom? Então o frango vai ficar aqui cozinhando. Coloquei ele pra cozinhar somente na água, não coloquei sal, não coloquei nada. E amanhã que eu vou fazer o tempero. E antes disso, deixa eu apagar a luz aqui, né, que eu não sou dono da companhia. Antes disso, eu vou mostrar pra vocês o presente que eu comprei pra ela. Ela não tá aqui, tá gente? Só tá eu e o Rodrigo aqui em casa. Ela saiu com o meu pai. E deixa eu logo mostrar pra vocês o presente que eu comprei. É algo simples, tá bom? Vou logo falar aqui pra vocês. Porque tem algumas pessoas que ficam assim, Ai, Maicon, por que você não dá uma geladeira? Ai, Maicon, por que você não dá uma... Gente, ó, as condições, gente. Quando eu posso, vocês sabem que eu dou, né? Já dei aquele fogão maravilhoso que era o sonho da minha mãe. Já dei tanta coisa que ela pediu que era o sonho dela, entendeu? Já dei pra ela. Então, essa vez não vai ser um presentão, tá? Vai ser uma coisa bem bacana que eu mesmo gosto de receber. Eu acho que é uma das melhores coisas que tem assim pra receber de presente. Que é... Perfume, né, gente? Eu comprei esse kit de perfume aqui da Luna. Ela é da Natura e é muito gostoso. Deixa eu mostrar logo pra vocês. Então, olha só a embalagem como é que é. Tá vendo? Já é a embalagem de presente, né? Muito chique. E eu gostei demais. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. É aquele kit da Luna, sabe? Da Natura. Ele é muito gostoso. E dentro dele vem, ó... Esse aqui é o perfume, né? Que é o grande, de 75ml. Aí tem outro perfume que é de 25ml. Que acho que esse aqui é perfume de bolsa, né? Juntando tudo, filho. Aí já dá 100ml. Um perfume grande. E esse daqui é o sabonete líquido também, né? Que deve ser muito cheiroso, né? Nessa caixinha aqui, ó. Maravilhosa. E Rodrigo já tá logo aqui. Dá um oi, filho. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, e nesse Dia das Mães eu tô no lucro, né? Que eu vou comemorar a endutricidade que eu ganhei uma mãe, né? Nesse Dia das Mães pra mim tá sendo muito especial, né? Que além da minha mãe que tá em Curitiba... Um beijo, Dona Dulce. Que eu amo muito. Perige a das Mães. Um beijo, Dona Dulce. Ganhei a manhinha também, né? Tipo, a manhinha que vocês tanto amam, agora eu tenho como mãe também. Tu acha que ela vai gostar desse presente? Ah, ela vai amar, né? Porque é um kitzão, né? Um perfume grande, um perfume de bolsa e um creme, isso? Isso mesmo, sabonete líquido. Show de bola. E fora que almoço que ela vai até amanhã, né, Rodrigo? Tá bom demais. Então é isso, né, gente? Deixa eu guardar logo aqui, porque a manhinha não sabe que vai ganhar isso, tá? A única coisa que ela tá sabendo, que eu falei pra ela, é que amanhã eu vou fazer um almoço pra ela de Dia das Mães, né? Mas ela não sabe que eu vou dar um presentinho pra ela. Como eu tô construindo, né, filho? O negócio tá apertado, então vocês me deixam, viu? Pra não ficar aí no comentário. Mãe, 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 não me aperreia não, viu? Tem uma casa pra construir. Mas a minha mãe não se importa com isso, não. Eu sempre que eu posso, eu dou presente pra ela. Eu não espero chegar aniversário dela nem Dia das Mães. Eu dou presente quando ela precisa e quando eu posso, né? Então comigo não tem esse negócio não. Eu vou só dar presente da mãe de aniversário, não. Eu dou quando ela quer, quando ela precisa e quando eu tenho dinheiro também pra dar, né, filho? Porque eu não saio me dividando aí por causa de mãe. Então eu vou guardar aqui no meu guarda-roupa, né? E amanhã, depois do almoço, né, eu vou dar pra ela. Mas amanhã, gente, eu vou falar com ela assim, ó. Ó, mãe, não deu pra comprar um presente, por quê, né? Eu tô construindo e tudo mais. Então por isso que eu fiz esse almoço pra senhora. Ela vai falar assim, não, tudo bem, eu nem ligo com essas coisas, não sei o quê. Tu já me deu perfume. Ela vai falar alguma coisa assim do tipo, que eu já conheço minha mãe, né, filha? Deixa eu esconder logo aqui atrás do guarda-roupa. Mas aí, depois do almoço, aí sim, eu vou falar com ela, né? Mas eu vou falar não, né? Eu vou trazer o presente até ela. Eu vou falar aqui, querida, ó. Teu presente. Então eu acho que ela vai ficar muito feliz, sabe, gente? E fora que, sei lá, ela vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Então por hoje, só isso, tá bom? A gente continua amanhã no vídeo com aquela maravilhosa, deliciosa panqueca que vai sair. Então desde já, se você fizer essa receita, não se esqueça, tá bom? Me marca lá no seu stories, coloca a foto, o bumerangue, o vídeo da sua receita, suba lá no stories e me marca assim, ó. Todos que mandarem a sua receita da panqueca, eu vou repostar no meu stories também, tá bom? Já aproveita que tá lá no Instagram também e já começa a me seguir, tá bom, gente? Então é isso de gravação por hoje, chega. Quando terminar de cozinhar o frango, vou desligar e amanhã a gente continua os processos, tá bom? Um beijo. Boa noite pra vocês, dá boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Até amanhã. Oi, gente. Bom dia. Olha só, mais um dia de gravação, né, filha? Já ignora esse barulho aqui da panela de pressão, né? Ontem eu desliguei o frango, mas ele ficou um pouquinho duro ainda. Eu não deixo o tempo suficiente. Aí hoje, eu tô deixando ele cozinhar um pouco mais, tá bom? Por isso esse barulhinho chato no fundo de panela de pressão. Meus pais não estão em casa aqui agora de manhã, né? Eles foram pra igreja e eu fiquei pra fazer almoço, né? Então eu já vou logo adiantar porque, ó, a hora, querida. Não nos espera. Então eu já vou começar a cortar os temperos aqui pra adiantar, né? E depois eu mostrando pra vocês o passo a passo do restante, tá bom? Eu já deixei algumas coisas aqui separadas, né? A cebola, o pimentão e o alho. Então agora eu já vou começar a descascar e já vou picar tudo. Tchau! 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 Gente, olha só, já terminei de cortar aqui todo o tempero, né? Agora eu vou deixar ele aqui reservado. E pra ir adiantando, já vou começar aqui fazendo a massa, né? No liquidificador. Vou utilizar, ó, farinha de trigo. Claro que eu vou pegar mais, né? Eu já vou utilizar essa aqui porque já tá aberta. Mas é, farinha de trigo sem fermento. Sal. Eu gosto de colocar orégano, tá, gente? A opção minha, que eu acho que a massa fica mais gostosa. É, leite, óleo e ovos. Aqui no liquidificador, né, nós vamos colocar, ó, tudo por medida, tá bom? E não se preocupe em relação às quantidades, tá bom? Vou deixar tudo anotado aqui embaixo na descrição pra vocês. Então assistam pra aprender primeiro e depois, ó, só vem aqui embaixo na descrição, tá tudo lá certinho. Então primeiramente nós vamos começar aqui, ó, com os líquidos, né? Aí eu já vou colocar aqui o leite. Aí no caso, gente, tudo aqui, essa primeira parte vai ser dois, tá? São duas xícaras de leite. Eu não vou colocar mais, né, que na verdade dá até pra fazer duas receitas de vez, porém o liquidificador é muito pequeno e às vezes acaba derrubando tudo. Então, ó, dois ovos. Eu vou estourar aqui dentro, né, pra não correr o risco desse ovo tá podre. Pronto, dois ovos também. De óleo nós vamos colocar, ó, meia xícara. Só o óleo que é meia, tá, gente? O restante tudo é dois. Então meia xícara de óleo. Aí vamos colocar também aqui, ó, um pouquinho de sal. Pra massa não ficar sem graça, né, tem que ter um pouquinho de sal. E como eu falei pra vocês que é opcional, eu gosto de colocar orégano, tá, gente? Mas se você não quiser colocar, não coloca. Eu gosto porque fica uma cor bonita na massa e também um gostinho, né? Ó, orégano a gosto, tá bom? Pode colocar assim, tipo, meia colherzinha assim, sabe? Ou uma pitada, se você não gostar muito. E agora vamos com a farinha de trigo, né? Nós vamos colocar também duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando mais uma vez que é farinha de trigo sem fermento. Já vou medir aqui na xícara também, duas xícaras. Não precisa ser muito cheia, tá? Uma, duas. Na hora que você estiver batendo, se ela estiver rala, você coloca um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Uma colher ou duas. Às vezes precisa. Dependendo da marca da farinha de trigo, você tem que colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, tá bom? Geralmente a dona Benta dá a quantidade certa. Mas tem umas marcas que não, né? Então assim, se precisar, só colocar um pouquinho mais de farinha de trigo dentro, tá bom? Porque quando estiver batendo, ela tem que aparecer um buraquinho no meio. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então já vou começar aqui batendo a massa. Se tiver aquele buracão assim rodando, é porque a massa está rala. Você tem que colocar um pouquinho de farinha de trigo, até ficar dessa forma aí que eu estou mostrando pra vocês, tá bom? Vou deixar mais uma vez pra vocês prestar atenção como é que fica. Olha só. Tá vendo só? É um buraquinho bem fechado. Pronto, gente. Massa pronta, né? Agora eu vou começar a fazer aqui, ó, as massinhas, tá bom? Eu vou utilizar uma panela antiaderente pra fazer, porque é melhor pra fazer que não gruda e tudo mais, né? Então eu vou fazer as massinhas agora pra adiantar. Elas não tem problema nenhum em fazer primeiro, tá, gente? Deixa reservada lá que ela não endurece, sabe? Pode fazer antes que já adianta, né? Porque se você for esperado fazer o frango e tudo mais pra depois fazer a massinha, pode atrasar muito esse almoço. Então pra adiantar eu já vou fazer logo a massinha. Até porque é muitas massinhas, né? Então pra primeira, gente, a gente coloca um pouquinho só de óleo, tá bom? Só porque a primeira chata, né? Então geralmente a primeira não fica bonita não. Aí as demais não precisa colocar mais óleo, tá bom? Tchau, 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 tchau. Gente, olha só. Já fiz essa quantidade aqui de massa, ó. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quanto mais fina for a sua massa de panqueca, mais gostosa ela vai ficar, viu? Então olha só a espessura disso, ó. Parece uma folha de papel, tá vendo? Então quanto mais fininha você conseguir deixar, a sua panqueca vai ficar muito mais gostosa. Essa é a dificuldade de algumas pessoas, né, na hora de fazer a massa, porque tem muita gente que reclama que não consegue deixar tão fininha assim, ó. Tá vendo? Pessoal, vou fazer o Masterchef aqui agora. Faz assim, ó. E depois, joga pra cima. Viu só? Então aí quando virar, você só deixa um pouquinho mais e depois já tá bom. Ou se quiser ir com a espátula assim, ó. Meio que pressionando ela, sabe? Porque ela já assa de uma vez, sabe, gente? Ela é tão fininha que ela acaba assando dos dois lados ao mesmo tempo. Eu só viro o lado mesmo só pra dar uma selada do outro lado, sabe? Mas ela assa muito rápido. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço bem fininha, tá vendo, ó? Pegou uma concha dessa, já coloca no meio assim, ó. Rapidinho. Você já vai virando ela assim, ó. Vira ela bem rápido, que ela vai deslizando assim, ó. Tá vendo? Até fechar tudo. Depois que fizer isso, só põe no fogo e deixa parada. Olha aqui, tá vendo? Toda sai bem redondinha, ó. Igualzinho o fundo da frigideira. Então, por enquanto, vou deixar o Rodrigo aqui, ó, terminando de fazer as massas, né? Sabe fazer massa? Sei fazer aqui. Vira massa. Uma pena que você não pegou virando a massa, nem três giros na hora aqui. Só que não, né? Rodrigo vai continuar fazendo a massa aqui pra mim, gente. E, ó, o frango já cozinhou, né? Já desfiei aqui. Agora eu já vou começar a fazer aqui o tempero, né? Porque senão, fia... Daqui a pouco, ó, meio dia. Então eu vou começar aqui, gente, refogando, né? Os temperos. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Já vou colocar aqui a cebola e o pimentão, né? Tudo junto. Aqui eu tô utilizando dois tipos de cebola, tá? A roxa e a branca. Mas aí você utiliza o que você tiver e quiser, tá bom? É que eu gosto das duas. No caso da cebola, gente, eu coloquei aqui duas cebolas de cada. Então eu vou dar aqui aquela mexida, né? E deixar fritando. Então, gente, essa quantidade de massa que eu fiz é pra uma receita, tá bom? Como aqui em casa vai ter muita gente que vai comer, né? A raça de jibóia também. Então eu vou fazer mais uma receita pra quem rinde mais massa, né? Só repetir a mesma coisa. Dois copos de leite, dois copos de farinha de trigo, meia xícara de óleo e dois ovos, tá bom? Resolvi colocar um tomate aqui, tá bom? Um tomate pequeno. Já piquei ele aqui. Vou deixar ele fritando junto com a cebola e o pimentão. E como o óleo secou, aí eu vou colocar um pouquinho de manteiga aqui, ó. Pra dar um gostinho todo especial. Gente, olha só que eu vou colocar também, ó. Aquelas pimentinhas, sabe? Que não arde. Acho que é pimenta de cheiro o nome dela. Que vai dar um gostinho bem especial também, né? Eu gosto demais. Geralmente, mãe, coloca aqui no arroz, né gente? Fica muito bom. Então se você tiver acesso a essa pimenta, ó. Começa a usar ela no arroz pra você ver como que ela fica gostosa. Eu coloco ela em tudo, na verdade, né? Arroz, macarrão, né? Massas assim, ó. Fica muito bom. No frango cozido, tá? Na carne. O que você quiser colocar, ela fica muito bom. Agora sim, nós vamos colocar aqui, ó. O alho. Eu vou jogar o alho aqui pra dar tempo de fritar tudo junto, tá gente? Pra não precisar colocar mais óleo, eu vou colocar um pouco de água. Aí já aproveita e já lava o potinho do alho. Então gente, olha só como o tempero já tá, tá vendo? Aí quando tiver assim, aí você já pode adicionar esses temperinhos caseiros, né? Aí já vou colocar aqui, ó. O cominho. Cominho a gosto, né? Coloral. E o orégano. Eu ainda não coloquei sal, tá gente? Quando eu colocar o frango aqui e misturar, aí eu vou colocar o sal. E agora, gente, já vamos colocar aqui o molho, tá bom? Como eu tô fazendo aqui bastante frango, eu vou colocar aqui um sachê, né? Então vai colocando e misturando tudo. O frango tem que ficar mais sequinho, tá gente? Não pode deixar ele muito molhado, não. Aí tu espreme em todo o molho, né Fê? Porque tu não é dono daquero. E aí nem precisa passar água. Aí depois de misturar todo aqui o tempero, aí sim você já vai colocando o frango, tá gente? Só despejar todo o frango. E agora, só misturar todo o tempero aqui no frango, né? Vocês vão perceber que ele vai ficar bem mais sequinho, tá gente? Então já vou colocar aqui o sal, né gente? Pra equilibrar aqui. Se você quiser colocar sazonca e não, essas coisas, você pode colocar também, tá bom? Então depois de misturar tudo, né? Vamos colocar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite pra deixar cremoso, né? Vai deixar cremoso, porém não vai deixar mole, tá gente? Então é bom deixar ele mais sequinho, como eu tô falando pra vocês. Aí se colocar muito molho, ele vai ficar aquela coisa muito molhento, sabe? Aí não é muito bom, né? Pra recheio de panqueca. Quando você for fazer uma lasanha, uma coisa assim, macarrão de forno, aí sim, quanto mais molho, melhor. Mas pra panqueca, é bom deixar essa parte aqui mais sequinha. Então depois de tudo misturado, né? Vamos colocar aqui, ó, o coentro. Ou se você tiver sal, sal, cebolinha, pode colocar também, fica muito bom. E agora eu já vou experimentar o sal, tá gente? Eu coloquei um pouco de sal aqui, ó. E agora eu vou saber se tá bom. Gente, como faltou sal, olha só, dissolvi aqui, ó, duas pedras de caldo de galinha, tá? Lembrando que tem bastante peito de frango aqui. Dissolvi no micro-ondas com a água assim, né? E agora eu vou colocar tudo aqui, ó, pra equilibrar o sal. Caso eu não queira utilizar, só substituir pro sal. Deixa eu passar um pouquinho de frango aqui dentro, né, Fih? Aproveitar. E que nó também tá caro. Então mistura tudo aí. E depois de misturado, você verifica, tá gente? Você tá precisando mais de sal. Mas aí não coloca muito sal não, porque ainda tem queijo, né? Se você for colocar queijo, lembra que o sal do queijo também pode salgar, né? Então vai equilibrando tudo aí, pra não ficar salgado no final. Então agora por último, né, e pra finalizar, vou colocar milho, tá gente? Porque eu gosto demais. Vou colocar só um sachê mesmo. Então só misturar tudo aqui, né? Então olha só esse frango como ficou, gente, ó. Frango pronto, né? Olha a coisa esse frango como ficou, Fih, ó. Bem gostoso, bem cremoso, né? Agora nós vamos começar a montagem bem simples, né? Vou fazer nessa travessa aqui bem grandona. E antes de colocar todas as massas aqui dentro, primeiramente a gente tem que colocar molho, tá? Então espalha um pouquinho de molho no fundo. Se não quiser utilizar esses prontos, você pode fazer um molho caseiro na sua casa. Não precisa colocar muito no fundo, tá? É só pra não ficar sem nada, né? E nem grudar as panquecas no fundo também. Então coloca e dá uma espalhada assim, ó. E olha só como ficou, tá vendo, ó? Só mesmo uma untada, né? Aí aqui no fundo, se você quiser, né? Como eu gosto, coloca um pouquinho de orégano assim. Só um pouco. E agora eu vou deixar ela aqui de lado, né? Porque já vou começar aqui a montar. Então eu vou utilizar um prato assim, né? Pra me auxiliar. Vamos pegar aqui uma massinha. Daí como eu vou fazer com queijo, gente? Eu vou colocando uma fatia de queijo e o frango por cima, tá bom? Vou fazer umas com queijo e outras sem queijo. Então é só colocar o queijo assim, ó. Na parte de baixo. E aí nós vamos pegar aqui, ó. Uma colher bem cheia de frango, né? Olha só. Você meio que ajeita assim na ponta, né? Não coloca no meio. Eu gosto de colocar ela mais na ponta assim, né? Porque como vai enrolando, aí fica melhor. Aí quanto mais recheio, ela vai ficar mais gostosa, né gente? Depois de colocar uma quantidade de frango, aí é só enrolar elas. Aí você vai enrolando e meio que vai voltando assim pra trás, tá? Ela fica bem prensadinha assim, ó. Então enrola bem enroladinho. Aí se você sentir que ela ficou bem alta aqui, você vai apertando assim, ó, pro recheio e pras pontas, tá? Então feito isso, aí só arrumando aqui, ó, na travessa, tá bom? Então vou fazer isso aqui com todas e daqui a pouco eu já volto com vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança. Pronto, gente. Olha só, já terminamos de fazer tudo aqui, né? E, ó, deu uma travessa bem grande aqui, né? Mais essa pequena. Essa aqui, gente, é sem queijo, que é pra painho, né? E essa aqui são com queijo, que é pra gente. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Dessas travessas grandes e marinex, coube, ó, 6, 6, tá vendo? Então coube aqui 12 e aqui mais 12. Aí nessa pequena coube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí em relação à quantidade da massa, cada receita daquela que eu fiz no liquidificador rende de 14 a 16 discos de massa, tá bom? Então pra uma família eu acho que dá o suficiente uma receita só, né? Como a minha é maior, aí vocês estão vendo, né, que rendeu duas. Mas uma receita só rende mais ou menos 14 a 16 panquecas. E mãe já tá aqui logo, ó. Chegou da igreja, dá logo um oi, filha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Filha! Feliz dia das mães pra vocês aí, viu? Desejo tudo de bom na vida de vocês. É isso mesmo, filho. E o dia das mães dela tá sendo hoje. Tá gostando? Tá, né? Vai gostar melhor aí, depois comer, né? Depois que comer. Então deixa eu dar logo meu abraço de dia das mães, que eu não dei ainda na correria. Tô até suado, gente. Feliz dia das mães. Obrigada. Beijo bem grande. Deus abençoe a senhora mais e mais. Tô fazendo a comida que a senhora gosta, né? Que é panqueca. Tá bem cobrando demais, né, filha? Uhum. E aí, você acha que vai ficar boa? Vai, eu acho que vai. Então é isso, gente. Vamos ver se vai ficar boa, né? Já terminei praticamente. Agora eu vou só passar o molhinho aqui por cima, né? Pra ela não ressecar nessa parte de cima. Jogar um orégano e acho que é isso, né? Então eu vou aproveitar esse pouquinho que tem aqui, né, gente? Vou, ó, só jogar um pouquinho assim, espalhando. Não coloque muito, tá? Pra não ficar aquela coisa ácida. Faz assim, ó, e cobre toda a sua panqueca, tá? É uma pena que isso aqui não dá pra passar água, né? Senão eu ia passar água nesse aqui também pra cair até o último. Então, gente, já terminei de passar molho em tudo, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de coentro. Só pra não ficar assim com essa cara, né, de sem tempero. Não precisa colocar muito, tá, gente? Essa mesmo por estética é isso aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Eu vou colocar orégano também, porém, o coentro acaba que dá um saborzinho, sabe? Eu acho mais bonito também. Coloca uma quantidade assim, ó. O meu tá congelado, você já sabe, né, que eu só uso assim. Aí fica mais fácil ainda. Ó, depois de colocar, coloca um pouco de orégano. Então, olha só, já terminei de jogar orégano por cima de tudo, né? Agora é só levar ao forno, tá, gente? Vai ficar um pouco aqui no forno, né? Se você quiser colocar queijo ralado por cima assim, ó, você pode colocar também, tá bom? Eu não vou colocar não, vou deixar só assim. Mas aí é bem opcional. Agora, né, filho, só esperar elas ficarem prontas. Vai ficar mais ou menos, acho que uns 10, 15 minutos, assim. É só pra esquentar mesmo, tá, gente? Porque não tem nada aqui pra gratinar, né? Pronto, gente, já se passou o tempo, né? A barriga da gente já tá daquele jeito, né, filha? As gás me tá pulando. Eu vou colocar aqui em cima da... Eu vou deixar só uma, né, mãe? Aí se precisar, depois coloca outra, né? Então agora, né, tudo pronto. Massa já chegou aqui, ó. Comer na unha porque eu tava morrendo de fome, tô comendo mais, uai. Tava aqui desesperada falando já que demorou demais. É porque eu não vou ir despassar da hora, porque eu não tomo café de manhã. Só o cafezinho preto por aí, ó, tô quase tremendo. Então bora, querida, tá cá. A mãe já sentou ali, né? Massa é do tipo que come massa com arroz, ela gosta. Enfim, a gente só gosta, tipo, de comer puro mesmo, tá, gente? Mas há os que gostam, né, de comer com arroz. Tu gosta de arroz, Rodrigo? Eu gosto de comer só paqueca. E a senhora, mãe? Só com perca pura. E a senhora massa? Então é isso, gente. Vamos começar a comer aqui agora, né? Oh, 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 la-da-da-da, oh, 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 la-da-da-da, oh, oh, la-da-da-da, oh, oh, la-da-da-da. Makin' our Christmas memories. I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby, this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, and I've been long to hold you close Forget about everything else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh, oh Pronto, gente, já terminamos tudo aqui, né? Todo mundo já terminou de comer E como sempre, gosto de ouvir opiniões E a senhora, querida, filha, dá sua opinião, filha Ah, uma delícia Ah, vocês que gostam de panqueca, gente Faz aí nas suas casas, viu? Que vocês vão amar E parabéns de precisar você, né? E parabéns de você fazendo essa panqueca, é tão gostosa Ah, obrigado, filha Você é o rei das panquecas Rei das panquecas E aí, Rodrigo? É verdade, filho, parabéns, você é o rei das panquecas Porque tá muito gostosa, tá bem saborosa Muito boa mesmo Já comeu panqueca boa assim ou a primeira vez também? Eu vou falar porque hoje é das mães Que da minha mãe também é muito boa, né? É? Só porque a minha mãe... Não fala não que é boa, eu tô vendo Não, mas tá muito boa, muito boa mesmo Temperada assim nunca tinha comido, não E o senhor pai, pai ele tá aqui também que não apareceu hoje Dá logo um oi, filho Oi, gente, Deus abençoe a todo o nome de Jesus Eu vou parabenizar pra todas as mães do nosso país, nosso Brasil, do mundo Porque merece E quero dizer pra vocês que a panqueca aqui tava muito deliciosa E faça igual a Maicon Porque você fazendo igual a Maicon fez aqui Gostar desse jeito, todo mundo vai dar valor Então, filho, a gente tá comendo unha, diz aí então A sobremesa Então, é Olha, gente, a panqueca era uma maravilhosa Eu vou falar a verdade pra vocês Eu não gostava de panqueca Porque eu já comi panqueca de várias pessoas, né? Que não sabe fazer, essa é a realidade, né? Porque se soubesse fazer Eu teria gostado das primeiras vezes que eu comi Comi três vezes Achei uma coisa muito sem graça Que não vale a pena Depois que eu comia de Maicon O Maicon falou a minha que vai comer Foi a primeira que ele fez aqui de casa Foi mesmo Eu comi e falei assim Olha, Maicon, eu não sou fã não Porque eu acho que tudo tem graça a panqueca Quando mais é feita a de carne aqui com queijo, menina Bem temperado Porque eu comi e falei Não, agora eu gosto de panqueca Então, assim É a primeira vez que eu comi a de frango dele Já comi a de carne Olha, de carne com queijo A de frango é a primeira vez E tá maravilhosa mesmo Tá saborosa no bom tempero E aí sim, eu sei que sabe fazer panqueca Agora, panqueca é de qualquer um Não como não Não dá pra fazer, não Panqueca é desse jeito Dessa qualidade É, dessa qualidade do que o rai Mas eu não sei fazer Mas também não sei fazer Eu tenho que fazer igual Mas assim, caprichado Meu filho também é gente Aqui, ó Faz a ideia da opinião dele Ah, é verdade E aí, Fabinho, você gostou? Fabinho gostou que comeu doce? É delicioso Nunca comi uma melhor do que eu Uai Gente, agora a gente tem o presente dela Filha O teu presente de dia das mães Tu achou que tinha esquecido? Falei com ela que só ia ser só o almoço Porque eu pensei que eu ia sentar Deve ter a vontade de me dar um almoço desse E a gente quer um presente, né? Então Tom, dê o presente Obrigado De dia das mães Todo dia é o dia das mães, né? Mas hoje em especial, né, gente? Deus abençoe Gostou? Vou olhar pra você e eu gostei É o kit de perfume Ela gosta de gostei, né? Ela só anda perfumada Atimamente Cheia de perfume Se acha, Deus? E essa caixa, ela vai guardar até Só Jesus, sabe? Né, amanhã? Eu já achei que eu gostei Mãe, gosta de guardar um monte de coisa Tudo aqui é perfume, né? Tem dois perfumes E um sabonete líquido Ah, um sabonete Aqui é um perfumezinho pequeno Ah, que legal Já do logo pequeno, né? Que eu vou usar Ela está logo no pequeno Pra não gastar o grande Mas é tudo igual, né? É, é porque uma é de bolsa Uma é de bolsa, que ele sabe, né? Então ela vai saber o cheiro, se é bom E o outro é o grandão Vamos ver se ela... Só não espirra na panqueca, assim Aperta lá, mãe Que menina É feminina Só vai andar cheirosa agora, papainho Vai chorar o pescoço Uma é de dois presentes O Márcio me deu uma sandália também, gente Foi de manhã E agora estou ganhando aqui o kit de perfume É o perfume grande É o perfume grande, que lindo Mas não é não, o outro perfume A embalagem é bonita, né? É, a gente tem que gostar da embalagem Que massa é teu também, né, gente? Foi esse presente aqui, ó Uma sandália que amanhã estava querendo muito Mostra logo, hein, filha Foi uma sandália que ela me deu Gostei também da sandália Foi da picadilha? É Picadilha, não? Picadilha É confortável É confortável nos pés É uma delícia A senhora tinha visto um pés? Falou que gostou? Foi isso? Não Eu falei pra ela Que ela podia comprar uma dessas pés Que é confortável Que eu já usei, pô Aí eu fico bem presente no dia da mãe Entendeu, hein? Então é isso, filha Dois presentão e do almoção Não é? Que beleza, né? Deus abençoe a vocês tudo Amém Então esse foi o nosso vídeo de hoje Tá bom, gente? Se vocês são novinhos aí no canal E não é inscrito Se inscreva no canal Deixe também o seu like nesse vídeo E não se esqueça de me seguir No meu Instagram Esse que tá postando aí na tela, tá bom? Um feliz dia das mães Para todas as mães Que Deus me abençoar vocês Cada dia mais E se você fizer essa receita Não se esqueça Suba no seu stories E me marque dessa forma Que tá postando aqui na tela Todos que mandarem pra mim Vou repostar no meu stories também, tá bom? Então, filha Vamos dar tchau aqui Tchau, gente Fica com Deus, viu? Beijo bem grande Cá da coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau